Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem criar comandos aí no chat pra fazer o que? Pra fazer o personagem, né? Executar alguma ação. Exemplo aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui no chat, né? Barra cruzar Cadê aqui, ó? E ele cruzou os braços. Eu posso digitar aqui Barra sentar E ele vai sentar. Olha que da hora. Então eu vou ensinar vocês a como fazer isso Tá? Utilizando o mod loop No seu servidor Certo? Então, bora lá pro vídeo O que eu gosto a fazer, cara? Ter o seu mapa aí, tranquilão, tá? Esse é o mapa que eu tô fazendo Desenvolvendo aqui pra vocês O mapa meio brasileiro Mas ok Não é só que eu quero mostrar Então vamos lá Você vai abrir um modo de editor Vou dar tipo esses daqui que eu fiz já E você vai fazer o seguinte Você vai vir Adicionar um modo CMD Um bloco de CMD, né? Um trigger box Você vai colocar aí O mod loop Porque ele precisa verificar toda hora Então Precisa do mod loop E você vai usar aí um cooldown Esse cooldown Tem que ser de 3 segundos Pra não largar o seu servidor, tá? Então de 3 a 5 segundos Você pode colocar aí Se estiver tendo muito lag Você coloca pra 5 segundos Certo? Então certo, vamos lá Agora O que você vai fazer? Você vai vir aqui Simplesmente Escrever assim, ó If condition Chat E você vai Criar o seu comando Qual que seja o seu comando? Vamos supor que seja É Cruzar Os braços, né? Então eu vou aqui Cruzar E vou deixar aqui Quando eu digitar Cruzar Eu vou colocar o nome Do emote Que eu quero executar Então pra você saber Qual o emote Que você quer Você pode clicar duas vezes No seu personagem Ir lá em actions E ver qual emote Que você quer Colocar aqui Certo? Então o que você vai fazer Depois de ter já pego E anotado o nome Você vai escrever aqui Player Emote Asterisco E você coloca aí O nome do emote No meu caso aqui é Army Cross Tá? Que é braços cruzados Em inglês Depois de ter feito isso aqui Vou ensinar um truque Aqui pra vocês Tá? Você vai vir aqui em chat Você vai escrever aqui, ó Barra PM Coloca 300 E qualquer letra Tá? Porque aí Não vai aparecer Que você executou Alguma ação Né? É Para os outros usuários Basicamente você só vai Executar a ação Mas se você quiser Você ao invés de colocar Barra PM 300A Você pode colocar Simplesmente Ali Sentou-se Ou Está com braços cruzados Alguma coisa do tipo Entendeu? Então ok Eu vou dar aqui um ok Porque meu comando já tá pronto Eu vou voltar Aqui, né? Vou escrever Barra cruzar Ó Barra Cruzar E Automaticamente Ele cruzou os braços E não mostrou mais nada Além disso Então Se você quiser saber Qual o nome da ação Você dá Dois cliques no seu personagem Vai vir aqui em actions E aqui tem um nome Tá vendo? E lembre-se Alguns não precisam do EM Underline Mas a maioria precisa Tá? Então você verifica aí Certinho o nome E se você for utilizar Um desses aqui Que tem EM Você vai ter que digitar EM Underline Entendeu? Aí no seu No caso No seu comando Então Vou colocar aqui EM Working on device Tá? Então vou colocar aqui Trabalhar Exemplo Vamos duplicar isso aqui Deixar aqui E vou colocar aqui Trabalhar E aqui Eu vou colocar EM Underline Working On Device Certo? E aí vou dar um ok Vamos sair Vou digitar aqui Barra Trabalhar E ele vai estar Trabalhando Olha que interessante Bom É um vídeo rápido Dizendo você fazer Esse tipo de comando E você pode fazer No seu servidor Mas lembrando Tá? Lembrando Não usa muito Mod loop Aí no seu mapa Então toma cuidado Com isso Quanto mais mod loop Você tiver E você for Para um servidor Vai ficar pesado Então tenha cuidado Use somente O necessário Tá? Por exemplo Working on device Que é para trabalhar Não usa De cruzar os braços Porque a gente já tem Aqui em cima Alguns Então usa O que você não tem Normalmente O controle Tem que ficar Clicando e caçando Use somente O essencial Certo? Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aí seu like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E até a próxima Valeu! Tchau!